Como é que é, malta do aço? Vamos lá para mais um top 5. Ora, se eu não estou enganado, o top 5 que ganhou foi o do Pedro Carvalho. E ele pergunta, na minha opinião, qual é o top 5 de projetos portugueses? Ora, podíamos dar aqui diversos exemplos, andem na estrada, não andem na estrada, são de track day, são de drag, são de drift, há mil e um, a gente felizmente temos mil e um projetos bons Tuga, alguns deles até estão escondidos, ninguém os conhece, mas são projetos de topo. Eu tentei dividir aqui o mal pelas aldeias e vou escolher dois projetos de drag, dois projetos de track e mais um street. Ora, dois projetos de drag, não podia deixar de falar do projeto do Kisi, da RPM Motorsport. É um grande projeto, provas dadas, o homem foi lá fora, limpar aquilo tudo, fez um grande tempo, boa velocidade, um grande projeto sem margem para dúvida, provas dadas, feitos enormíssimos para o drag português e represente. RPM Motorsport representa Tuga em Santa Pod. Outro grande projeto, igualmente de drag, mas desta vez a versão diesel, o Polo do Zé, já tinha feito com o Ibiza, pois com o Polo, sem dúvida, undisputed portugueses diesel champion. É o número um dos projetos diesel aqui na Tuga e foi lá fora fazer um figuraço e fazer o nome de um preparador Tuga ao vir-se lá fora e o homem é o number one dos diesel até à data. Para mim, para mim, atenção, lembrando, esta é a minha opinião e é o meu top 5, vocês terão o vosso, cada cabeça a sua sentença, cada um terá o seu top 5. Este é o meu top 5, ok? Agora vou dar um exemplo de track. Em track temos muitos projetos, muitos projetos top, mas para mim o que me chama a atenção é, por exemplo, o Integra, que vocês vêm a fazer bons tempos, bons tempos, que é o Integra que anda lá, para não estar a falar em nomes, etc, com a decoração da Spoon. Malta, esse carro tem, tudo para mim é bom, é o motor, é a pintura, é a estrutura, é os tempos, é a condução do homem, sem dúvida, está ali um projeto super completo, seja em carro, seja em preparação, seja em decoração, seja em condução, até é tudo a rima. Está um projeto, na minha opinião, muito completo e é sem dúvida dos melhores projetos Tuga. E agora, em track, e agora vou dar um igualmente de track, mas a versão diesel, nós também temos um Ibiza a fazer um figuraço contra tudo e contra todos, a malta diz que os Ibizas não curva, não curva, a malta que diz que os Ibizas em pista não são fiáveis, a malta que diz que partem. Isto não está um projeto, digamos, número 1 em pista, ou de topíssimo, mas é um projeto que é bufetada de luva branca, há muita gente que diz que aquilo não presta, que aquilo não aguenta, que aquilo não faz. O que é certo é que anda lá um Ibiza, a fazer tempos, a durar, muito bem, é resistente, epá, e para mim esses projetos, independentemente se são os número 1, ou número 2, ou número 3, não me interessa. São um projeto que eu tenho que considerar aqui no meu top 5, é um projeto muito bacana e que faz um figuraço. Se não me engano, é mais um projeto feito pelo Zezé, desta vez para track. E agora, houve malta aí que comentou, epá, o ônibus do Iori tem que estar nesse top 5, e eu concordo, eu concordo pessoal, concordo. Porquê? Não que o meu carro seja um carrão, 300 cavalos hoje em dia, já qualquer Fiat 500 faz, 300 cavalos está completamente ultrapassado. Nós temos ondas atmosféricas bem mais fortes que o meu K20, sem terem turbo, sem terem nada. Portanto, hoje em dia, os 300 cavalos que eu tenho, 300, 310, já não são nada de especial, mas porquê é que eu incluí aqui o meu carro? Várias razões. É um projeto, já de há vários anos, zero problemas, pá, partiu uma embreagem, partiu uma transmissão, mas aquilo leva barrote. Dia a dia, arranques, track day, push e piques, aqueles que vocês não sabem nem ver, anda dia a dia com a minha mulher, quando às vezes o meu pai põe o carro na revisão, anda ele com onda, quando eu tenho algum carro a reparar, anda ele com onda, é bem que ele é pau para toda a obra, uma preparação de uma porrada de anos, não me deu stress nenhum. Depois, porquê é que eu considero um projeto bastante completo? Porque o carro tem tudo, tem direção assistida, que é difícil, ou melhor, a malta às vezes anula em K20, tem ABS, que a malta anula em K20, depois tem toda uma estrutura do carro estar bem montado, bancos, som, ar-condicionado, está tudo a funcionar, tudo funcional, é um carro que é pau para toda a obra, ok? Esta é a minha opinião. Vou-vos deixar aqui uma dica que eu até estou a achar estranho, a malta nunca me ter pedido para eu dar o top 5 de carros de outros canais de carros. Eu acho que era, eu não tenho rivalidade nenhuma, nem tenho problema nenhum, vocês sabem perfeitamente disso, em dar boost ao falar de outros canais de carros aqui. O que é que vocês acham eu falar do top 5, para mim, que outros canais tenham filmado, que eu não tenha tido essa oportunidade, infelizmente, tenho pena, mas há carros que eu gostava de filmar, e que não filmei, mas que gosto de ver, gostei de vê-los em outros canais, ok? Vá, deixem aí nos comentários, seja este ou seja outro top 5, que vocês queiram que eu aborde, lembrando, é o top 5, não é Rotalk, é top 5. O top 5 mais votado e com mais comentários a esse tópico, vai ser o que eu aborde no próximo top 5, ok malta? Fiquem bem, um grande abraço, o que é que eu posso calcar aqui, que é uma segunda? Mas esta está desguracada, agora tem já aqui uma lomba, não se pode calcar assim, isto é estragar o material. Mas prontos malta, fiquem bem, é o que eu digo, é só buracos, esta Tuga é só buracos. Um grande abraço malta, e um grande gás. Um grande abraço malta, e 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 um grande abraço mal